Nesse vídeo você vai descobrir o que é e como criar subclipes eficientes para aprimorar seu fluxo de trabalho de edição dentro do DaVinci Resolve. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Maurício, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Se Eduque. Um subclipe em um editor de vídeo é uma parte de um clipe que pode ser editada separadamente sem afetar o clipe original, ou seja, é um pedaço de um clipe que você pode escolher aonde ele vai começar e onde ele vai terminar. Ao criar um subclipe você pode, por exemplo, alterar os seus atributos e até mesmo renomeá-lo sem alterar o nome do clipe original. É importante aprender a criar um subclipe pois ele irá te ajudar a organizar suas mídias e isso vai facilitar e muito a sua edição. E para fazer isso é muito fácil. Mas antes de continuar eu gostaria de te pedir para se inscrever no canal caso, claro, você ainda não seja inscrito e ativar o sininho com aquela opção de todas as notificações porque dessa forma você sempre vai ser informado todas as vezes que um novo vídeo for postado aqui no canal. Aproveite e já deixa o teu like porque eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar de alguma forma em algum momento da tua existência. Recados dados, bora para a prática. Eu estou aqui com o meu DaVinci Resolve aberto. Dá para perceber que eu estou aqui na aba mídia. Eu estou com o meu pool de mídia. Todos os arquivos aqui dentro desse projeto já estão a postos. E eu tenho, por exemplo, esse clipe aqui, vídeo 02. Vou dar dois cliques nele e eu passo a visualizar aqui no meu monitor. E dá para perceber que ele é um clipe e tem 41 segundos aqui sendo mostrado no meu timecode. Então vamos imaginar que eu quisesse aqui criar um subclipe, ou seja, um pedaço dele a partir do segundo número 5. Uma forma rápida de você posicionar a agulha, o meu ponteiro aqui, onde eu estou fazendo esse scrub no local exato, ao invés de fazer manualmente. É simplesmente chegando aqui, vou dar um clique no meu timecode. Como eu quero a partir dos 5 segundos, eu vou digitar 500 e vou dar o Enter. Pronto, eu já posiciono ele aqui, no segundo 5. E aí eu vou criar uma chave de entrada. Então eu vou pressionar a letra I de In, ou Input. E aí eu criei aqui um ponto de entrada. E agora eu quero 10 segundos. Então eu vou chegar lá no segundo 15. Vou vir aqui, vou dar um clique e vou digitar 150, ou melhor, 1500. Vou dar um Enter e pronto. Eu tenho aqui onde vai ser a minha saída. Vou pressionar a letra O de Output, saída. E aí eu tenho já aqui, o meu In, minha entrada, meu Out, a minha saída. Agora, Videomakers, eu tenho um recado muito importante. Espero que prestem muita atenção. Se vocês desejam se tornar especialistas em edição de vídeo, o curso DaVinci Resolve, especialização em edição de vídeo, é a escolha perfeita. Nele, serão abordadas técnicas básicas e avançadas de edição, sincronismo, efeitos de vídeo e muito mais. Transformando assim a sua paixão em profissão. E olha só o recado que o Cristiano da Proclass mandou para vocês. Olá pessoal, meu nome é Cristiano Moura, e eu sou um dos instrutores certificados pela Blackmagic Design para oferecer os cursos oficiais de DaVinci Resolve aqui pela Proclass. O curso que você vai fazer conosco foi construído em parceria com o fabricante, testado, consolidado e aplicado mundialmente. E além disso, eu sou um dos poucos instrutores do mundo credenciados oficialmente a lecionar todos os cursos de especialização em DaVinci. Então é isso aí, abraços e nos vemos na aula. E aí, para criar esse subclipe, eu posso fazer de algumas formas. A primeira é eu clicar aqui dentro do vídeo, clicar, segurar e arrastar para aqui, para a minha área de vídeos, os vídeos que estão disponíveis para eu usar na minha edição. E vou soltar. E aí, observe que ele vai me mostrar essa janelinha aqui, New Subclipe, e aqui eu posso dar o nome que eu quiser. Eu vou chamar, por exemplo, de SC, abreviação para Subclipe. Vou colocar um traço aqui. Vou repetir o nome do vídeo. Nesse caso aqui é vídeo 2, vídeo 02. Colocar um outro traço. E vou colocar aqui 01, para indicar que é o primeiro subclipe que eu criei. Pode ser até que seja o único. Mas se eu tiver que criar outros subclipes desse mesmo vídeo, eu identifico mais facilmente. Então vai ser 01, porque é o primeiro subclipe do vídeo 02. E agora eu vou clicar aqui no botão Create. Pronto, ele já aparece aqui. Eu não estou conseguindo visualizar ele ao arrastar, porque eu tenho aqui essa opção. Vou clicar aqui nesses três pontinhos. A Live Media Preview desabilitada. Então, se eu der um clique, eu habilito. E agora, ao passar em cima, eu consigo visualizar aqui o conteúdo. Vou voltar aqui para o vídeo 02. E observe que eu ainda tenho lá o IN e o ALT. E eu defini. Dá até para perceber aqui no vídeo, uma curiosidade. Está vendo aqui que tem dois traços, que é para indicar que existe aqui uma entrada e uma saída. Eu posso limpar esse cara, simplesmente pressionando ALT I, eu desabilito a entrada. ALT O, eu desabilito a saída. E ALT X, eu desabilito os dois. É o que eu vou fazer. Eu vou criar agora um segundo subclipe desse mesmo vídeo. Vou até pegar um valor aleatório. Vou deixar aqui. Quero nesse ponto. E novamente. E eu quero nesse ponto aqui. O, de ALT. E aí, a segunda forma, ao invés de clicar e arrastar para cá, eu posso chegar aqui em cima. Exatamente onde eu tenho o meu controle da visualização da minha mídia. Vou dar um clique com o botão direito. E aqui eu tenho a opção Create Subclipe. Ou posso pressionar o ALT mais B. Vou dar um clique aqui. E aqui eu vou repetir o mesmo esquema que eu fiz. Vai ser SC Video 02-02. Create e pronto. Eu tenho aqui o meu primeiro subclipe. E o meu segundo subclipe do mesmo vídeo. E é claro que eu posso criar vários outros subclipes. E uma coisa interessante é que, se eu apagar, por exemplo, daqui, né? Da minha área de vídeos. Não daqui. Do meu Media Storage. Daqui. Se eu apagasse esse cara, não teria problema nenhum. Porque esses dois subclipes aqui vão ficar disponíveis. Olha só. Vou deletar. Seleciono. Delete. E perceba que eu tenho aqui os dois subclipes. Que eu criei. Vou dar o CTRL Z aqui pra voltar. E aí você pode criar vários outros subclipes. Deixando exatamente apenas aquilo que você quer usar. Dos clips originais que você tem. Essa é uma excelente forma na hora que você vai montar. Pra não ficar fazendo vários cortes, né? E depois tendo que organizar. Se você já faz a criação dos subclipes. Mais ou menos visualizando o que você quer editar, né? Quer montar o teu vídeo. Isso facilita porque você só vai colando ali, né? Na hora que for pra área de edição. E vai fazer com que você ganhe tempo pra finalizar o teu trabalho. Então é isso. Nesse vídeo você aprendeu o que é e como criar subclipes eficientes. Pra que você possa aprimorar seus projetos de edição no DaVinci Resolve. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, compartilha nas suas redes sociais. E se tiver uma dúvida, uma crítica, uma sugestão. Comenta aqui abaixo. E eu vou ter o maior prazer de ler e de te responder. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.